Manifestação espontânea da democracia É OINIMA, Organização Nacional de Movimento do Povo nas Ruas Acabou aquele negócio de Globo Você viu que o Fantástico deu um espaço enorme para me criticar Mas não falou nada Teria havido uma agressão lá, teria havido, não sei Nós condenamos qualquer agressão Mas quando pega uma mãe e uma filha de 14 anos Bota para dentro do camburão, a Globo não fala nada Quando prende uma mulher de biquíni no recreio, a Globo não fala nada Quando prende algema uma senhora na praça, a Globo não fala nada Quando prende um coitado, um trabalhador pobre, humilde, dentro do comércio dele E algemado, a Globo não fala nada Parece que só houve isso no movimento A gente tem testemunho, presidente, não houve agressão nenhuma Eu não vi nada, eu estava dentro do palácio Eu estava na rampa, não vi Recriminamos qualquer agressão Se houve agressão, é alguém que está aí Desfiltrado, algum maluco, deve ser punido De verdade Não existe agressão do rapaz Agora vai, a culpa, isso aí é natural da democracia Não vou falar com a imprensa Apenas mostrar para vocês Tem aqui um print do antagonista Está escrito embaixo Mais um motivo para a troca Realmente eu escrevi isso embaixo Ok? Embaixo dessa matéria E estou dizendo que isso é fofoca, tá legal? Valeu pessoal Obrigado 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 Obrigado